Joga o profil de hardline aí, na moral, eu levei... Como? O quê? O meu personagem não consegue pular dois metros? Você tá de sacanagem. Não, aí é sacanagem. Vocês viram ali? Contou como suicídio. Ah, meu personagem não pula dois metros. Ah, meu irmão, essa vida de crime sua aí tá por fora, hein? Orra, quer ser bandido, não consegue ter o mínimo de agilidade aí pra pular dos paranoia? Ah, tio, me respeita. Olhar pros dois lados antes de atravessar a rua é extremamente importante, pessoal. Ainda mais em uma situação aí que envolve tiroteio, sabe? Opa, o que é isso? Ah, é uma porta de vidro. Então, fica aí a dica de segurança do Rubidog. Olá, pessoas, eu sou o Rubidog, se quer o NerdJS, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago o Battlefield Hardline aparecendo aqui no canal depois de o quê? Nossa, pinei, 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 pinei. Nossa, tô vivasso, não sei nem como, tá com isso aqui, que eu vou precisar daí já já. No próximo Gunfight eu vou levar um tiro, tenho certeza, pessoal light. Battlefield Hardline que faz o quê, mano? Faz fácil, fácil, uns belos meses aí que juntando tudo vira anos, que não aparece aqui no canal. Até porque Battlefield Hardline não é exatamente o meu Battlefield favorito, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu vou chegar nisso já já. Tem um cara aqui. Peguei. Ele voltou recentemente pra loja, pra PSN. É, Rubidog está camperando. Não estou camperando, não. Estou defendendo taticamente que a bandeira é eco. Mas o Hardline voltou recentemente aí pra loja da PSN. E eu, cara, resolvi gravar um videozinho. Eu tenho um Hardline aqui há anos, né, desde a época do lançamento. Ele... Ah, tio, papo reto. Pula, pula, pula. Na moral, na moral. Pula, pula, malandragem. Não pulou. Vocês viram. Não pulou. Na crocô de laje o cara chegou ali e sabia onde eu estava. Mas então, Battlefield Hardline voltou aí pra PSN depois de um bom tempo. Que ele ficou fora, né, Battlefield Hardline teve uma polêmica na época do lançamento. Que ele ficou fora por conta de treta com a justiça brasileira, né. Que ele lance de... Ah, não pode ter joguinho que fala que você tem que matar a polícia. E aí, vocês sabem como é que esse tipo de coisa funciona, né. E aí, basicamente, política brasileira falando que quem gera violência é videogame, né. A gente já tá cansado de ver isso. Qualquer jogo aí que trate de qualquer coisa que não seja ali matar zumbi ou qualquer coisa do tipo, vai ter alguém pra falar. Não, mas isso gera violência. É por isso que a sociedade é tão violenta por conta dos games. E aí, já viram, né. Battlefield Hardline ficou banido no Brasil. Teve uma treta também de uso de imagem também no Hardline, que eu tô ligado. O cara tá aqui. Mas aí eu já não tenho certeza. Mas o resumo da ópera é que Hardline ficou suspenso na loja da PSN. Uh, tem um bônus XP, né, cara. Que eu nem coloquei. Não sei nem como coloco o bônus XP, cara. Depois eu vejo. Mas aí também ele ficou banido. O resumo da ópera é isso. É que ele ficou banido. Voltou agora, uma semana, né, voltou pra PSN. Custando a bagatela de R$99, preço alto. Sim, altíssimo. Não é mesmo, senhora EA? Mas então está lá. Tem um cara lá embaixo que eu tô vendo. Posso pressentir o perigo e o caos. Eu deveria matar uma touca aqui pra pegar a galera que vai chegar. Que já chegou, ó. Ó, saca só, saca só. Cadê, cadê? Vou ficar na marcação de touca aqui, na moralzinha. Eu quero pegar esse cara que tá aqui. Ele tá lá embaixo. Eu só não sei como que eu chego lá embaixo. Hum, eu acho que se eu pular aqui eu dou acesso, não dou não? Ah, dá bonito. Aí o cara tá por aqui. Em algum lugar. Onde? Não sei. Agora ele tá lá em cima. Ih, mas agora tem dois, hein. Tão lá em cima, tão lá em cima. Tá vendo, tá vendo? O simbolizinho ficou menor. Significa que ele tá em outro andar. Bora lá, bora voltar aqui. Minha meta aqui é proteger essa bandeira. Eu quero saber de mais nada. Cadê vocês, cambada? Beleza. Deu uma leve pinada, mas tudo bem. Só tinha vocês. Tô jogando aqui com M16, cara. M416 que é ridiculamente forte nesse jogo, mano. É absurda de forte essa arma. E de secundário aqui. Eu coloquei. Maravilhoso. Essas duas aqui, que são de Akimbal, né? Essas duas pistoletas aqui, que se não me engano é a V6 o nome dela. Tá vindo um carro aqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Isso, para aí, para aí. Para aí, papo reto, para aí. Para aí. Mas então, Battlefield Hardline 2022, ele continua, né? Naquele marasmo. É um jogo que, infelizmente, nunca se encontrou, de fato, com o público, né? O Hardline, ele é um jogo extremamente competente. Deixa eu pegar a galera que tá aqui antes. Porque eles estão na mesma linha que eu, né, cara? Eu tô com medo de ir para lá. Ih, tem um veículo aqui embaixo. Não, tá lá em cima. Tô com medo de ir para outra bandeira. Esse cara me pega pelas costas. Aqui eu tô ligado que tem um acesso que é muito maroto. É mega manjado, mas de vez em quando a galera esquece. Mas então, Battlefield Hardline nunca se encontrou muito com o público de Battlefield, né, cara? O que é triste. Porque ele é um jogo extremamente competente em tudo que ele faz. Ele cometeu vários erros ali no decorrer da sua vida. Principalmente no começo da vida dele. Mas, vou falar bem a verdade, cara. Ele é um jogo com tantos acertos. Que você limitar ele ali a apenas um jogo que deu errado. É muito, muito, muita falta de caráter, tá ligado? Nossa, falta de caráter. Peguei pesado agora com o cara que não gosta de Hardline. Mas, mano, vou te falar bem a verdade. Hardline é um jogo extremamente competente em tudo que ele faz. Até mesmo para um Battlefield, cara. Ele tem bastante elemento aqui de co-op. Que é fundamental para você entender. Para você fazer jogatina em vários modos aqui. Por exemplo, ligação direta, cara. Que é um modo exclusivo desse jogo aqui. Ele é bem bacana mesmo. E você precisa ter uma comunicação boa com o seu time, seu esquadrão. Para fazer as paradinhas bem feitas ali nesse tipo de modo exclusivo, tá ligado? Ele também teve aqui algumas particularidades. Que foi um modo de ranqueada. Que, na verdade, eu acho que teve ranqueada em outros Battlefields antes desse, né? Mas aqui ele tem uma ranqueada que foi, infelizmente, descontinuada. Ah, é verdade. Está tendo uns papos aí na ocasião que eu estou gravando aqui. Está rolando uns papos aí de que a EA pretende desativar o servidor de Hardline. Eu não sei, de verdade, a quanto andas nesse papo. Se você está assistindo o vídeo até aqui e tem essa informação, cara, por favor, compartilha aí com nós. Porque eu realmente não sei, cara, qual que é a fita aí nesse papo. Se isso é real, se isso procede. Tem uma moto aqui. Chama o elevador. Ih, desculpa, meu querido. Fechei o elevador na porta do cara. Está tudo bem, está tudo bem. Tinha um botão para fazer uma pichação aqui, cara. Não lembro. Opa, malandragem. Beleza, isso aqui. Beleza. Calma lá, essa V6 aqui é forte, mano. Eita, mas aí eu tenho que olhar para o cara para matar. Aí, com o cara nas costas aí fica difícil, né? Ah, esse aqui era o Battlelog. Vocês lembram do Battlelog, mano? Quem lembra? Battlelog foi uma tentativa da EA de fazer um dashboard dentro dos jogos do Battlefield para terem uma conectividade entre si, independente dos jogos. Na verdade, quem fez isso também foi o Battlefield 1, no que você tinha o Battlefield 1 e, por exemplo, o Battlefield 4 instalados. E também o Hardline. Não, o Hardline nunca teve essa conectividade. Você tinha, então, por exemplo, em mídia digital o Battlefield 1, o BF5 e o BF4. Se você tivesse um iniciado, só que os três instalados do seu console, você poderia mudar de jogo dentro do menu. Então, por exemplo, eu poderia apertar aqui, sei lá, um botãozinho no menu inicial e eu estou jogando o Hardline, que nunca teve conexão, mas estou usando de exemplo. Estou jogando o Hardline e aí o Hardline muda direto para o Battlefield 1, para eu jogar o Battlefield 1, sabe? Isso era muito legal. Mas o básico básico aqui, eles usavam... Ah, aqui ó, operador. Ah, é, aqui não é por XP mesmo, é por eliminação. Então, eu ganho 100 XP a mais quando eu elimino o inimigo. Então, eu preciso fazer uma eliminação, não é exatamente só XPzinho. Mas aqui não tinha conexão, né? O Battlelog ficava só para fazer isso aqui e era sempre assim. A experiência de usar o Battlelog era ele travando ou não aparecendo nada em 99% das vezes e o resto ali de vez em quando ele funcionava. Cara, o Battlefield Hardline foi um ótimo jogo, mano, mas cometeu tantos erros e... Nossa, cara, eu queria tanto que esse jogo tivesse uma sobrevida ali. Eu torço de verdade, cara, para que a volta dele na loja BR faça com que o pessoal que tinha ele... É meio que por isso que eu estou jogando ele, né, fazendo vídeo. Porque eu gostaria de fazer com que mais pessoas... Opa, fala, camarada. Eita, pinei, hein? Pinei, pinei, não merecia matar esse senão. Eu queria que mais pessoas que jogaram ele dessem uma chance de novo, cara. Porque realmente o Battlefield Hardline merece, cara. Ele é um jogo tão bom, mano. Eu me sinto mal. Falar bem real mesmo, cara. Como é que eu faço a pichação aqui, jogo? Tem um botão de fazer pichação aqui. Espera lá, rapidão. Ah, aqui, olha. É com o de pad. Aí aperta... Ah, que legal. Isso aqui é do U2, gente. Isso aqui é do álbum que... Foi o último antes do... Carvalho, malandrade. Não, tá ali. Meu Deus, o que tá acontecendo? Esse aqui é do... Malandro! Acho que é No Line on the Horizont, né? É o penúltimo álbum do U2 atualmente. Aí é o U2 usava esse... Esse simbolozinho. Ele foi... Cara, tem tanta coisa legal nesse jogo, cara. É como eu gosto de Hardline. E falando em servidor, né? Que é meio que o objetivo principal aqui do vídeo, né? Não, mentira. O objetivo principal do vídeo é fazer com que mais pessoas joguem Hardline. Por favor, joga Hardline, mano. Joga o Battlefield Hardline aí, na moral. Eu levei... Como? O quê? O meu personagem não consegue pular dois metros? Você tá de sacanagem. Não, aí é sacanagem. Vocês viram ali? Contou como suicídio. Ó, meu personagem não pula dois metros. Ah, meu irmão. Essa vida de crime sua aí tá por fora, hein? Orra, quer ser bandido, não consegue ter o mínimo de agilidade aí pra pular dos paranauê? Ah, tio, me respeita. O cara vai vir pra cá? Ah, olha isso, mano. O cara esperto, hein? O cara esperto, hein? Nossa, malandragem. Você tá... Olha a gameplay. Patente 125 assim, mano. Você chegou na Patente 125 jogando desse jeito? Ah, malandragem. Vou te dar uma educada. Não é você aqui, não? Mas, de qualquer jeito, eu quero pegar. Beleza. O cara já deve ter... Toma, seu trouxa. Beleza. Pra cá. Tem os helicópteros. Tem os helicópteros. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra lá, que eu quero confronto. Quero fight. Quero pulando de parquedas. Ah, é. Tem um lance de pulado de cima, né? Essa bandeira aqui fica lá no alto. Mano, os mapas desse jogo são incríveis, cara. Porra, papo reto mesmo, cara. Os mapas... Nossa. Levando em consideração que o 2042 são guerras modernas, e o hardline ali... São guerras modernas também, são guerras atuais, né? Melhor dizendo. É que o... É, o 2042 é mais guerra moderna do que a atual. Mas vocês vão entender. Levando em consideração que eles são de gêneros parecidos, o 2042 e o hardline... Mano, em questão de mapa, isso aqui dá de 11 a 0 em todos os mapas do 2042, cara. Papo reto mesmo. É muito, muito superior os mapas desse jogo aqui. Todos. Todos. Não apenas de DLC, mas também de... De jogo base aqui. São muito melhores do que os mapas do 2042. Cadê a galera, mano? Essa mega volta aqui é pra pegar outra bandeira. Pegar a A. Ver se tem alguém aqui, mano. Bora lá. Cara, se eu bine aqui a milhão... Essa estrutura aqui é bem conhecida pra galera que jogou Battlefield 4, mano. Que... Eu acho engraçado isso daí, tá ligado? Ela pega umas estruturas nitidamente recicladas, manja? Essa estrutura aqui do estacionamento... Mano, sem brincadeira. Deve ter no Battlefield 3, no Battlefield 4 e no Battlefield Hardline, cara. Se pá, deve ter até algum mapa do 2042 que usa a mesma estrutura de estacionamento, cara. Tá ligado? É muito nítido isso, cara. Mas então, pessoal. Esse aqui é o vídeo, pô. Espero de verdade que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, por favor, cara. Não esqueça de comentar aí se você já conhecia... Battlefield 2042... 2042, não. Se você já conhecia o Battlefield Hardline, se você chegou a jogar ali na época. Se você apreciava ele, assim como eu, cara. Eu sou um defensor do Battlefield 2042. Ah, meu irmão. Na moral. Ah, me dá licença. Foi de novo esse cara. Midnight. Chato pra caramba, hein, tio. Chato pra caramba, hein. Babaca. Comenta aí embaixo se você já conhecia... Que isso, cara? Não... Peraí. Peraí, malandragem. Eu não tô entendendo nada. Porra, tio. Aí, 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 não. Aí, não. Me revive, aí, malandrado. Me revive, malandro. Porra, tá de sacanagem. É isso aí, pessoal. Eu sou o RubeDogs, que é um nerd de agosto. Todo conteúdo já sabe, né, não, meu irmão? Então, valeu. Falou. E fui. Subi aqui, subi aqui, ó. Subi aqui. E bora jogar Hardline, pô. Todo mundo, baixa o Hardline aí. Bora jogar junto. Porra, morri de novo. E aí, ó.